1, 2, 3, and... Embarrador Sonhou Camilo Gustavoli O lado da cama que tava quentinho tá se congelando Olho pra tela e aquela sua foto tá me torturando Todos dizem que é bandido, não aceito, isso é mentira Sabem que eu não duvido Eu não duvido Eu não quero asas pra voar pra outro lugar, eu sei que vou envelhecer contigo Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Fica bebê que eu te dou meu tesouro, não como, não bebo, sem você eu morro Eu fico doente e até tomo soro, me liga que eu já vou pra ir, não demoro Volta pra casa, esquece o cardório, o perdão aceita, sua boca eu devoro Tudo que eu te dou vale mais do que ouro, aceita bebê porque senão eu choro Responde que tá louca de vontade, sim Que a cama tá morrendo de saudade, sim Me ama o que eu sou e não o que eu tenho Hoje tá comigo, amanhã perde um tempo e se perde no vento Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Eu sei que essa boca é sua, pede pra beijar a minha Sua boca se deseja, me persegue, me te guia Eu sei que essa boca é sua, pede pra beijar a minha Uma vida sem teu beijo, eu não sei como seria Só me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, me diz porquê Mudou até de nome, responde, bebê Só me diz porquê E mente não disfarça, sente a minha falta, bebê Me diz porquê Porquê não me responde O embaixado Só luto com dor favorito, bebê O embaixado Abertura